Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você tem um pataça, hein? Um, um, dois, três... Tchau. 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 Ok. 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 E aí, vamos lá. Você está bem? Ok, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos um alto nenhumir com enterrado nessa área. Eu temos quatro pontos novos quanto para colocar o gáral. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito bom. A gente tem que fazer outras pessoas. A gente tem que fazer isso. Só que é assim, que você tem aquela mesma coisa que você tá com ela. Não tem assim. Ele diz assim. Não tem assim? Mas eu ainda não me engano, ele diz assim como você tá com o bimbo. Ela me pergunta e ele vai fazer isso aí. Ele disse assim, ele não pode fazer isso aí. Mas ela não forma como a manto é, não esta coisa como você tá com essa ideia. Tem como um monte de água, como se você tá com essa ideia. Eu quero tudo, eu quero tudo. Eu quero tudo. Boa, 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 boa. Se lutar para ler a gente, a gente vai fazer uma coisa que se desenhar. E agora, nós podemos jogar. Vamos nos divertir, vamos nos divertir. Como um batuco. Eu gostaria de jogar. Eu não gosto de jogar. Se eu não gostaria de jogar. Se eu não gostaria de jogar. É uma coisa que é simples. Onde tem o dia não tem um dia de 0. Criança de Sua Criança de Sua Criança de Sua Criança de Sua Já está certo. Deixa com ele. steep. Não, 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 não. Não tem que ficaria. Porque a gente não vai ficar mais. Não tem que ficaria. A hora que ficaria. Não se mais, não se mais. Não se mais. Não se mais. Não se mais. . 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 Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Então eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo.